Fai duro, fai duro NOOOOOO E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de patife Já vem fazendo strip, arranco todas as suas griffes certeiras Opa, e aí galera, beleza? Opa! Pá, chega! Chega de piadoca, Drizzy, agora, sabe? Vamos jogar sério aqui, eu tô aqui pra ganhar, entendeu? Essa é a verdade Tudo bem com você? Vamos jogar sério? Beleza Para de trouxa! O cara não se controla, gente, é um absurdo Olha, gente, é o de Osiris e o patife sempre que ele é favelado, pobre Eu vou comprar cash no GTA só pra andar de Osiris e botar no seu ano, seu filha da putinha Que raiva Olha, ele é tão bonito, eu vou passar na sua frente pra você ficar vendo ele Tô lá atrás, eu vou passar na sua frente Ih, travou, não, não travou não Vai, eu vou me concentrar, galera, eu não vou falar nada nesse game, eu vou só jogar, foda-se Foda-se Sai! Sai! Ah, começou! Ah, não, sai, Drizzy, seu trouxa Vai, patife, olha meu carro aqui Olha meu carro aqui, patife, olha meu carro aqui Nossa, meu, eu ajeitei mais rápido que você, filha da puta Chupa, Drizzy! Calma, calma, querido Calma que o negócio ainda tá no pé nos postos Você jogou um cara muito longe, ele Você é cuzão Eu não fiz, mano, eu não fiz nada Caralho, você passou, o cara saiu planando, mano Ah, eu dibrei o cara que tentou me fuder e eu sou cuzão, é isso Caralho Não, 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 não Ai, como eu sou um merda Que mapa louco, caraca, que da hora Que mapa bosta, vai se fuder Gostei, eu gostei, eu gostei Gostei porque não tem aquelas, aquelas wallride, filha da puta Wallride do NC do caralho Ah, mas deve ter wallride sim Não, não vem que não tem, não, não tem É só um mapa legal, tá pior que tem sim Tá na thumb do mapa, um wallride gigante Tá no nome, wallride ziziano É, wallride ziziano, é verdade Eu chamo wallride ziziano a porra do mapa e eu não quero wallride Ih, me fudi Quem é que tá ali? É você ou é o Lise lá? Eu tô em décimo primeiro Ah, então é o Lose O Lose Mas a hora que chega Calma, gente, calma Deixa eu só passar aqui, ó Isso, querido Gostante de você Passa aqui, gostoso Gente, tá foda Eu tô aqui em segundo lutando com um cara Mano, eu e outro cara Os dois de Entity Vai tomar no cu Entity é... Entity é... Como é que é aquele negócio? Não sei o que é modinha Entity é... Entity... Osiris é moda Entity é foda É, Osiris é moda Entity é foda Oh my Eu acho que isso aí é coisa de recalcar do pobre Que não tem jeito de ir pra comprar Nossa, mas eu... Mano, na moral Eu tô com muita inveja de você Eu não vou nem mentir Eu queria muito esse carro Mas, mano, eu não tenho dinheiro Eu tô com muita inveja E muito ódio no coração Que é feio Eu sei que é feio Mas eu tô Ah, caralho Cadê a saída do... Caralho, eu tô brincando de futebol Com um maluco aqui Ele tá capotado E eu tô levando ele Ah, mano, cacete... Ah, cacete, Drizzi Que mapa mau do caralho Eu falei que esse mapa era meio bosta Eu sinto no coração do mapa Você sente Tem um cara, tem um... Mas era superação de superação Ou superação? As duas coisas É esse o trocadinho legal Olha só, tinha um easter egg no negócio ainda Tinha um easter egg, velho Desde 1985 Fazendo easter eggs na escola Milha da puta, mano Caraca 1985 O mundo começou pelo menos pra mim E a minha história Revisou mais ou menos assim Mano Sério, o mapa é muito bom Sério, eu curti Curti pra cacete Tem um all right no meio do nada Que posição que você tá? Tem segundão, mano Porra Porra Olha isso, o Osiris Edit é foda Osiris é moda Nossa, você tá ligado Que não acabou ainda Já vai acabar E você vai terminar agora Na minha cara Ai, ai Não, pior que não Porque o primeiro colocado Tá bem longe de mim É bem possível que tenha um all right top Aqui na frente Eu me foda Opa, então Então, então estou Estou torcendo por você, querido Que tudo tem muito errado Na sua vida Puta, pior que tem mesmo Poda Não, não Não, fodeu Não Isso Olha lá, cara, terminou em segundos Eu travei, eu travei Não, não, não Não, não Sai, Driss Sai, Driss Sai, Driss Sai, Driss Se foda Ah, não Eu não acredito Eu não acredito nisso, mano Sério, eu não acredito Se fodeu, mano Caralho, velho É sempre É sempre assim Na última curva Não é possível Sério, eu não estou conseguindo acreditar Olha ali Não, não, mano Meu Deus do céu Não deu nem um segundo de inferência Eu vou parar de gravar com o Driss Sério, não dá Olha os seus Osiris aí Osiris é seu, seu bosta Eu me fiz Ai, que ódio Bom, pessoal Vai acabando aqui mais um vídeo Com o Mito Não é, Drississ Mas enfim Todo mundo Todo mundo está nervoso agora E curioso para saber Todo mundo Ninguém sabe Então eu vou iniciar aqui A gente tem um segundo Olha, se você não deixar like Eu vou enfiar os vídeos no teu cu também Se eu sou o Lindus Beijo Fui Fui